Provavelmente, já perguntaram pra você qual o seu tipo sanguíneo? Eu não sei. É, ó, negativo. De acordo com uma pesquisa recente, um número significativo de brasileiros ainda não conhece essa informação essencial. O levantamento revela que 50% das pessoas desconhece o tipo sanguíneo. Mas por que essa informação é tão importante? Sei que é importante, até pra uma doação, né? Se precisar doar ou receber, é bom saber, né? Tive que fazer um exame, uma coisa assim, que o cara me perguntou e eu tive que ligar pra minha mãe pra saber, porque eu não sabia. A importância é uma situação de emergência, né? Que você necessite de uma transfusão de emergência. Se você tiver sua tipagem documentada, fica muito mais fácil pra equipe médica tomar uma atitude e determinar qual o tipo de sangue ali que você pode receber. Uma informação que também é fundamental para as futuras mamães. Isso porque o conhecimento do tipo sanguíneo é fundamental para prevenir complicações causadas pela incompatibilidade entre o sangue da mãe e do bebê. O exame pra descobrir o tipo de sangue é bem rápido e simples. Primeiramente, é tirada uma amostra de sangue que vai para o laboratório e lá é identificado o tipo do sangue e o fator de IRH, se ele é positivo ou negativo. É importante você fazer o exame e documentar através de uma carteirinha, através de um laudo, então é importante você ter isso sempre na mão.